Boa de semana, bem-vindos! Eu sou o Mec, e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 21, onde hoje com o comprometido de Rewards de Food Champions e Division Rivals, não estamos a lançar este vídeo nem na quinta, nem na sexta, especialmente o vídeo vai sair no sábado, mas vamos gravar isto também em livestream aqui para o YouTube, um grande abraço e já toda a gente que está aqui no YouTube a assistir aqui à live, antes do nosso arranque para a Food Champions, e vamos ver então o que é que nos sai aqui nestas piques, temos já lá em Red Piques, e agora como já passou das seis, também nos pode calhar os novos Future Stars, mas qualquer um daqueles três que está aqui naquela imagem, que eu vou já pôr aqui mais pequenino, era top, 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 se não se esqueçam, deixem aqui um like para apoiar, subscrevam o canal em baixo, e se me quiserem seguir e acompanhar nas redes sociais, Mac90 no Instagram e Mac90 no Twitter, isto também é válido para o pessoal da live, portanto, botem aqui ao like, pessoal. Vamos então agora para os Rewards de Division Rivals, como é habitual, pessoal, já sabem, sacar aqui, vamos abrir aqui este Tradeable, eu aqui no nível de moedas era quanto? 45 mil, não faz mal, vamos aqui para as Rewards de Tradeable, e vamos ver o que é que nos sai aqui, bora, PEC Mega, vamos, bora, bora. . Sim, Climate,ça aqui. É próximo PEC Mega Rara 30 de ouro 30 reais, sabe aqueles PECs. Uma coisa que também pronto depois que não gosta da empresa, mas nunca se sabe. E a primeira tela, vamos deixar-lhe, olha ali, em forma. . Grande Renato Agora agradeço-te, muito obrigado Vou ter uma donation, muito obrigado mesmo Um grande abraço, está aqui registrado também um vídeo Obrigado e pela donation, um grande abraço para ti Bom nome Muito Ok Mais uma sombra Olha um walkoutcito aqui Nada bom E agora, por último, rewards De Foot Champions Será, conta e não conseguimos tirar Salah E, hoje vamos tirar Como é que eu já não estava a cheirar com caixas Sabendo que eu estou a gravar e a fazer Para ficar registrado, não é? Grande caixa, é verdade, já dei minha opinião várias vezes O Sporting este ano está em boa forma E, epá, está bem encaminhado Ainda falta muito encaminhado, mas está muito bem encaminhado Vamos seguir, grande caixa Obrigado também pelos 10 horas da donation Vamos ver se sacamos aqui um Salahzinho Ontem não sacámos Portanto, lá o Tower a mim não me interessa Porque já tenho o Freeze, não é? E, epá, temos um João Cancelo Um pouco mais Que a linha é lente Portanto, não Era só, tipo, basicamente Salah ou João Cancelo Um Mictarian para Super Sub também não me importava Ele ali em média ofensivo Pelo menos é fixe, vai lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Obviamente que vai ser o André Silva Não, não, vai ser aqui o Wilson O Wilson, o Wilson, o Wilson aqui Não é que eu vou usar, mas O André Silva vem a seguir outra vez Portanto, vou ter a oportunidade de ir ao André Silva outra vez Ok, bora João Cancelo Um beijo João Cancelo Já vamos tentar João Cancelo aqui Obviamente, obviamente João Cancelo aqui o Asse A ver equipa a equipa Já está, já está, já está Ontem não apareceu Cancelo Apareceu hoje Temos a luz de Sosec também, mas Já está, já está, já está João Cancelo aqui a pintar Vamos agora para os packs sem capas Ok, últimos dois packs aqui destas rewards Portanto, pack de jogadores rares jumbo Dois packs de 100 mil coins Se fossem gastar coins a abrir aqui estes dois packs Bora, primeiro É a hora de começar lá aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estava à casa que foi bem Estava à casa que foi bem É brasileiro? MDC, Fabinho? Não, Casmit Casmit Bem, valeu umas quantas Agora não tinha até não Um local É para valer umas quantas E depois Para valer os icons E depois Manda, né? Manda, né? Ui Já vi aqui o Debucci Só por causa deste João Cancelo Toma lá disto Grande Renato Olha, muito obrigado Mais uma vez Mais um euro de donation Muito obrigado mesmo É verdade João Cancelo aqui a pintar Muito obrigado mesmo E agora temos aqui Mais um Casimir e um Debucci Com menos estes são 10 mil coins garantidas 12 mil Olha, porra Não me queixo Aliás, este até já vai fazer Até já vamos meter aqui à venda Já vi que ele tapa ali A sensibilmente 13 mil E o Casimiro Onde é que ele está a sair? Ui 55 mil 54 por aí Nada mal Nada mal Vai para cima também Este para já não interessa João Félix Olha João Félix Estou Muitos repetidos Vai tudo para cima Próximo pack De Jogadores Rares Jum Será que é aqui Que vem Salá Se eu não jogo Cancelo o trade Ele também não E mais uma donation Muito suporting Isto aí Grande Pedro Rodrigues Muito obrigado também Pela tua donation De 2 euros É aqui a magia do direto Em gravação Obrigadão Grande Pedro Boas mensões Boa sorte Sporting sempre Sporting este ano Como disse Está em muito boa forma Acredito se continuar assim Vai Vai ganhar Mas vamos ver Dá campeonato Mas acredito se continuar No mesmo registro Que Dificilmente Portanto Pack de jogadores Rares Jumbo Vamos seguir Já está Até agora Rewards Muito fixe Para a pouca escolha Que havia Nesta Nesta Weekend League Muito 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 Bem Aqui Ora mais um João Félix Repetido É pronto Pessoal Não nos gostaram De as rewards Um cancelzinho Nas piques É sempre Sempre Bom Já dá para fazer Aquela Não bait Na minha capa De Youtube Que vou lançar Amanhã Portanto Muito Fixo Pessoal Muito 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 Obrigado Todos Estiveram Desse lado E acho que A apoiar Mais aqui Um vídeo De FIFA 21 Que foi Gravado Em live Stream Antes Neste caso Do De sexta-feira Portanto Desde já Um Muito Obrigado Para vocês Todos Estão Desse lado Não se Esqueçam De deixar Aqui A like E subscrever Se foi Novos Um grande Abraço Para o seu Tchau